Oi, minha gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título e pela descrição, é dia de organização da feira. O último vídeo, se não me falha a memória, que eu lancei aqui pra vocês, foi comprando as coisinhas da feira, mostrando, montando potinhos de salada. Só que hoje eu decidi mostrar num outro formato, que é tipo assim, na organização. Então eu tô indo comprar potinhos pra poder fazer a separação das verduras e das frutas. A gente vai picar tudo, vamos organizar na geladeira. E aí eu quero mostrar esse processo pra vocês, porque eu vi que no último vídeo vocês gostaram bastante. Então já deixa o like no início e vamos embora. A gente já acabou de voltar da feira. E assim, eu não mostrei pra vocês lá, porque, gente, além de estar chovendo, tinha muita gente e é um caos, é um griteiro, uma agonia. Mas enfim, já mostrei pra vocês num pedaço no outro vídeo. E a gente trouxe todos os nossos leguminhos, verduras, frutas e uma flor. Olha, a Elisa que escolheu essa flor aqui. Linda, maravilhosa. A gente pagou 30 reais nessa flor, gente. Uma florzona. Achei que super compensou. Pra dar aquele ar de casa, sabe? Aquela coisa realmente. Acho maravilhoso. E aí, depois eu mostro pra vocês, se vocês quiserem, as coisas que a gente comprou. Mas o intuito é... Ah, a cabecinha dela ali! Mas o intuito é... Mostrar pra vocês como que a gente vai se virar pra fazer a organização dessas coisas. Porque, assim, tem que ter um planejamento pra que as coisas não estraguem. Porque a feira acontece aqui no meu bairro toda quinta. Então, de uma quinta até a outra, se a gente não armazenar essas verduras, essas frutas, esses legumes bem... Vai se perder. Vai se estragar. Porque a gente não come tudo tão rápido assim. Somos só eu e ela aqui em casa. Daí não tem nem como, gente. Assim, pra dar conta de tudo realmente. Só que faz falta ao longo da semana. Dá o tempo certinho, gente. De uma semana pra outra, dá o tempo certinho. De faltar o tomate, faltar as frutas e tudo mais. Só que a gente também, nesse meio caminho, não pode perder, né? Nesse meio tempo. Tipo, eu perdi bananas essa semana porque eu não armazenei direito. Eu perdi alguns tomates também. Então, a gente tem que fazer tudo certinho. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Já tô dentro do carro, já indo. A Elisa não pôde vir comigo. Ela foi na feira comigo, né? Não gravei pra vocês. A gente fez todas as compras e tudo mais. Só que ela tem trabalho pra entregar. E aí, se ela fosse... Agora são duas horas da tarde. Se ela fosse comigo agora, daqui que ela fosse voltar... Se ela não ia conseguir entregar o que ela tem pra entregar. Então, ela ficou. Aí, eu tô indo lá, no armarinho dos Fernandes. Vou pegar tudo que eu falei pra vocês. Vou mostrar, obviamente, também. E aí, em casa, a gente se encontra. Também nem sei se ela vai conseguir me ajudar a fazer as coisas. Porque, realmente, assim, é muita coisa que ela tem pra fazer. E o meu horário é mais flexível, né? Porque eu faço no meu ritmo, no meu tempo. Inclusive, uma das coisas que vocês perguntam... Não a maioria das pessoas, mas algumas pessoas. É tipo, ai, nossa, mas você sempre mostra você arrumando a casa sozinha. Ou então, ai, você sempre mostra você cozinhando sozinha. Gente, quem trabalha com internet sou eu. Entendeu? Então, tipo assim, nenhuma outra pessoa que tá comigo... Nem amigos que não sejam desse rolê... Minha namorada, nada assim... É obrigado a gravar as coisas comigo. Então, só pra deixar bem claro pra vocês... Que, tipo assim... Que surgiu o comentário do tipo... Ai, mas você faz tudo sozinha. Pelo amor de Deus, é minha gente. Sabem? A gente mostra aqui na internet, tipo, um terço do que a gente vive. Então, só pra tirar a dúvida dos curiosos... Mas é isso. Tô chegando até lá. E aí eu mostro pra vocês tudo. Vou mostrar preço. Vou mostrar as coisas que eu vou comprar. Cheguei, meninas. Cheguei. E deixa eu falar uma coisa muito importante pra vocês... Que eu não tinha falado antes. Eu tô vindo nesse armarinho de Fernando pela primeira vez. E ele é gigantesco, gente. É o da Moca. Vocês já me falaram várias vezes pra vir aqui. Só que eu nunca tinha vindo, gente. Ele tem até carrinho. Olha isso. Eu vou entrar. Vou mostrar tudo pra vocês. Mas ele é muito grande. Tô muito chocada, gente. Até uma pracinha de comidas e afins tem. Olha. Meu Deus. Eu vou fazer a festa aqui. Socorro. Vou logo pegar um carrinho aqui, gente. Que não é todo dia que você consegue vir no armarinho de Fernando com um carrinho, né? Muito pelo contrário. Gente, eu mal consigo andar com uma cesta dentro do outro. Esse carrinho tá ruim. Será que tá ruim? Não, dá pra ir. Realmente muito chocada. Olha isso. É muito grande. Gente, que felicidade. Olha, gente. Corredores e corredores de brinquedo. Mas não é isso que eu quero, não. Eu quero minhas cumbuca. Quero meus potes, minhas vasilhas pra guardar. Que isso aqui é o que me faz feliz, entendeu? Pote. Vamos por aqui. É porque eu tô muito chocada. Tô muito cansada. Porque assim, o armarinho de Fernando da 25, só quem viveu sabe. É muito apertado. Muita gente. Mal dá pra andar. E assim, é mais difícil de encontrar as coisas, obviamente, né? Por conta de toda dificuldade realmente de locomoção e tudo mais. Menina, tem até comida. Deixa eu mostrar. Olha! Docinhos e amendoins e coisas. Olha! Gente, eu tô parecendo o pinto no lixo. Ai, meu Deus. Vamos dar a volta aqui com o carrinho. É muito gigantesco. Eu tô muito passada. Tem todo o corredor de... Ai, aquilo ali eu preciso. Já vou pegar. Tô atrás de vida 3M. Tô sem nada em casa, gente. Sempre precisa pra falar alguma coisa. Olha lá. Vou pegar uma dessa aqui. E sabe uma coisa que eu tô querendo muito também, gente? Esses quadros de organização, sabe? Que você põe com imã, post-it e tudo mais pra poder se organizar. Tava procurando em aplicativo e é muito caro. Será que tem aqui? Ai, eu acho que é nesse corredor. Porque eu tô vendo o quadro de escola. Gente, é muito organizadinho. Eu tô muito chocada. Aqui são telas, ó. Vários, vários tamanhos de telas. Mas esse não é bem o que eu tô procurando. Olha. O que é esse aqui? Quadro branco. Tá custando R$22,00 esse aqui. Eu vou pôr no carrinho só por precaução. Sabe uma coisa que eu pensei aqui agora? Eu vou ter que fazer um vídeo só desse lugar. Vou seguir a minha busca aqui pelos meus fotos e pelas minhas vasilhas. E eu prometo pra vocês voltar aqui um outro dia pra poder gravar, tipo, tudo. Porque são muitos corredores. Agora sim tá falando minha língua, minha filha. Olha aqui o tamanho desse corredor de pote. Enorme. Só me resta agora, gente, escolher qual que eu quero, né? Eu queria uma coisa assim mais simplória, sabe? Mais organizações. Não muito caro, mas também não muito barato. Gente, do nada. A gente é visita. Do nada. E eu nunca te entendi. Amiga, não. E a gente tá fazendo o que, amiga? Comprando coisa, porque vem aí. Exatamente. E vocês já sabem, né? O povo já tá me peiterando. O povo tá te peiterando já? Não. Não? Pra dar spoiler. Eu não posto nada, gente. Eu tô sumida do YouTube. Não posto um stories mais direito. Pois é, meninas. Mas a gente tá na saga de compras, entendeu? Nos encontramos ocasionalmente aqui. Tô passando minhas compras no caixa. É isso, amiga. Eu tô indo em casa, vou ver esses brilhos em algum lugar. Tá cué. Porque você já sabe que pote é uma coisa aqui, né? Pote é uma coisa distraga. Esse aqui é pra fazer mais metinha, né? É. Você tá saudável. Eu tô fitness. Eu tô muito fitness. Olha, amiga. Tô que se boboço. Amiga. Gente, minhas comprinhas tão aqui, ó. Muito obrigada, viu? Tô pegando a notinha agora. E deixa eu dizer pra vocês, acho que me empolguei. Olha aqui, ó. 572. Mas eu comprei muita coisa, gente. Até balança desse pesado tem aqui. Eu vou mostrar pra vocês. É só o tempo, realmente, de eu pegar meu carro de aplicativo, chegar em casa, daí eu mostro tudo. Cheguei, tô toda descabelada, entendeu? Tô com as minhas boas sacolas aqui, gente. E eu vou ter que separar esse vídeo em dois, tá? Vou ter que mostrar pra vocês todas as comprinhas num outro vídeo. Porque senão eu não vou conseguir mostrar a organização das frutas e das verduras, tá? Vai ficar muito longo. Eu sei que vocês adoram vídeo longo, mas é cansativo pra mim. Com licença. Olha, gente. Já escureceu. Já está de noite. Mas eu estou com a pia inteira limpa. Limpei a geladeira. Já tirei todos os potes lá que estavam com coisas antigas e tal. Joguei fora o que não prestava e dei uma limpa. Lavei todas as vasilhas, a geladeira por dentro também. Passei produto. Tá tudo limpo. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui em cima, tá só secando, que é o tempo pra guardar. E aí, o que eu vou fazer agora é mostrar pra vocês as coisas que eu comprei na feira, porque mais cedo eu não mostrei. E depois disso, aí a gente vem com aquela etapa de higienização e de cortar pra guardar, tá? Então, vou começar por aqui, ó. Compramos esses pacotinhos aqui. Eu acho que toda feira aqui em São Paulo é assim. É sempre três pacotinhos por um valor. Hoje, tava três pacotinhos por cinco. Então, a gente pegou a batata, pacotinho de cenoura. Aí, tinha esse pacote de tomate aqui e essas três de abóbora. Então, três por cinco, tá? Então, pensa que três pacotinhos desses, cinco reais. Compramos alface. Esse saquinho de pastel de feira de vento, que a Elisa adora. Então, ela compra de petisco pra ela. Pastozinho sem nada mesmo, só de ventinho. Tal qual, esse tal qual, falei errado. Esse biscoitinho aqui, ó, que ela comprou várias dessas unidadezinhas assim, pra ela comer também, que é biscoitinho meio caseiro, sabe? E eu comprei esse polvilho pra mim. Aí, tem coentro, cebolinha, essas bandejinhas aqui, ó, de abobrinha em espaguete. Tem cenoura. Isso aqui é tempero, gente. Tem aqui tempero Ana Maria e o outro é alho frito. Aqui tem uma bandejona de coisa pra fazer. E a Ksoba, que a Elisa comprou, ela sabe fazer? Ela vai fazer pra gente. Aí, isso aqui eu já mostrei, né, que é as abóboras. Aqui, ó, tem o meu mix de castanhas e lá, 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 que eu gosto de misturar ou no Danone, ou botar uma granolinha em cima da banana, ou comer de snackzinho mesmo, que é mais saudável. A Elisa comprou azeitona sem caroço, porque ela faz bastante receitinha aqui em casa. E aí, tipo, ela foi pegando as coisas que faltam, né, na hora da receita. Isso aqui é uma coisa que eu jamais lembraria, azeitona. Goiaba. Então, eu peguei cinco goiabas. Um, dois, três, quatro, cinco. E as cinco saíram a dez reais. Não sei se isso tá caro ou barato, né? Enfim. Três mangas. As três foi dez reais. Isso eu achei caro. Não sei. Aí, eu achei caro a manga e não achei caro a goiaba. Não tenho critério nenhum, né? Mas é uma mangona, ó. Bem grandona. Inclusive, de tudo que tá aqui, o cheiro mais forte é dela. Então, tá bem cheirosa. Duas bandejinhas de morango. E é um morangão, ó. E tava duas bandejas por... Ai! Esqueci agora, gente. Acho que tava duas por dez. É, foi isso. Duas bandejas por dez. A unidade tava seis e duas por dez. Aí, temos a cenoura. Já mostrei pra vocês. A batata também. Uva sem semente. Essa uva roxinha aqui, ó. Sem caroço, que eu adoro. Tava bem em conta a uva hoje. A bandejinha tava sete ou oito reais. Algo assim, mais ou menos. O que é barato, porque a maioria das vezes tá dez reais isso aqui. Ou doze. Comprei banana da terra pra, enfim, pra assar ou pra cozinhar ou pra fazer sei lá o que, gente. Mas comprei quatro. E essa mini palma de banana, porque eu como mais banana que a Elisa. Então, eu não dou conta de comer tudo sozinha. E aí, tava acabando estragando. Aí, eu uso pra fazer vitamina de banana. Eu gosto de comer banana picadinha com granola. Ou banana picadinha com um pouquinho de leite em pó, sabe? E... É isso. Acho que eu mostrei tudo pra vocês, ó. Como eu falei pra vocês, eu já higienizei os potes. Já limpei tudo. Inclusive, eu acabei... Não sei nem onde eu enfiei. Mas eu acabei de descer. E comprei papel toalha. Que é uma das coisas que eu sempre faço. É forrar as vasilhas com papel toalha. E depois, colocar as frutas ou verduras em cima. Então, agora vai ser aquela coisa. Vou higienizar o que tiver de higienizar. E aí, mostro pra vocês em time-lapse rapidinho. E depois, a gente já vai pra parte de colocar nos potinhos e picar o que tem que picar. Já trouxe pra cá, então, gente, as coisas que eu vou higienizar. Que são alface, tomate, uva, morango. E isso aqui, eu esqueci de mostrar pra vocês, gente. Mas é... Jabuticaba. Eu amo. E tá em época, porque a bancada do moço lá tava cheia, ó. Olha a coisinha mais gracinha. Aí, eu vou lavar também. Eu uso isso aqui, ó. Que é realmente pra desinfetar, ó. Desinfeta frutas, legumes e verduras. Aí, eu ponho uma colherzinha de chá. As duas maiores vasilhas que eu tenho, ó. São essa aqui. E essa aqui. Aí, eu vou separar. Vou colocar alface, que é mais... É maior, né? Vou colocar aqui. Aí, eu separo uva aqui. Aí, morango. Ah, tem essa outra minha aqui também, ó. Dá pra pôr separadinho. Vocês vão vendo aí. Mas agora, eu vou encher. Gente, eu coloquei o morango aqui. Aqui tá a jabuticaba. As folhas de alface. Uva. E o tomate. Aí, agora. Eu vou fazer... No olhômetro, ó. Um pouquinho. Em cada. E aí, eu venho assim. Dou uma sacudida. Dessa mistura. E depois, eu lavo com água abundante. Bastante água. E seco. Pra pôr tudo na vasilha. Então, depois disso aqui. É só realmente escorrer tudo. Ó. É muito importante fazer isso, gente. Muito, muito importante. Essas coisas carregam muita bactéria. A da pylori. Meu Deus do céu. O que tem dizendo é que é por 10 minutinhos. Então, eu vou deixar 10 minutinhos certinho de relógio isso aqui. Daí, já vou tirar. Só que eu tenho algumas coisas aqui que eu já posso ir guardando nos potes. Tipo, cenoura. Essas abóboras. Essas coisas assim. Então, acho que eu vou fazendo isso. Enquanto aquilo ali vai pegando o jeito, sabe? Que eu tenho que deixar de molhinho. Acabei de lembrar, gente. Que eu tenho coisas pra colocar nos potes. Então, eu tô pegando o meu pote aqui de granolas. E vou passar tudo aqui pro potinho. Esses potinhos eu comprei no armarinho de Fernando também. Quem lembra? Maravilhoso, gente. Juro. Olha. Tem nozes. Tem, cadê? Castanha. Tem damasco. Isso aqui, eu esqueci o nome. É castanha do Pará, né? Não sei. Tem uva passa. Tem bastante ameixa. E amendoim e aveia. Tem bastante coisa nesse mix que eu compro. Aí, agora, eu vou passar pra esse potinho aqui. A azeitona. Então, a Elisa comprou. Tirar desse saco e passar pra cá, pra ficar refrigerado bonitinho na geladeira, né? Eu ponho a tampinha. E tá tudo certo, ó. Pegar o potinho de tempero aqui pra botar o alho. Ai, vocês caíram. Eu tô colocando o celular, gente. Encaixado na manga. Aí, vocês caíram da manga. O alho bonitinho. Esses potinhos de imã de geladeira de tempero. Foi uma das melhores coisas que eu comprei, gente. Bonitinho. Aí, ele tem duas entradas. Essa maior aqui. Que eu não vou abrir, senão o alho vai cair. E tem essa aqui de furinhos, ó. Vou botar o outro tempero. Nesse outro aqui. Acho que não vai caber tudo. É muito tempero. Mas eu ponho a metade. E daí, depois, eu ponho a outra metade quando acabar. Que gracinha. Agora é só pôr na geladeira. E de tempero foi isso. Pegar. Vou inaugurar os potes. Pegar um desses aqui. E já vou pôr a nossa abobrinha. Colocar aqui dentro. Vai ficar muito melhor, gente. Porque esse plástico que vem em cima dela. Ui. Ele, uma vez que você abre. Você tem que ficar plastificando de novo, né. Se você deixar nessa bandejinha. E aí, às vezes, quando você deixa aberto. Ele oxida na geladeira. E já estraga. E causa, né. Ó, deu certinho. Ai, que bonitinho. E aí, ó. Ai, que bonitinho. Depois eu mostro todos os potinhos. O meu maior orgulho desse vídeo, gente. Vai ser mostrar esses potinhos. Todos bonitinhos. Com suas coisinhas. Suas respectivas verduras e legumes dentro. Ó, eu vou fazer a mesma coisa. Tomar cenoura. Passar aqui pra dentro. Essa cenourona. Não tem jeito, gente. Eu tento não fazer sujeira, mas... A sujeira se faz sozinha. Ó. Ai, eu amei que esses potinhos que eu comprei. E pôr a ponta certinha do que vem aqui dentro, ó. Certinha, certinha. Ai, que fofinho. Vou pegar esse mael aqui, gente. Pra colocar... As abóboras. Elas já estão descascadas. Elas já... Melhor coisa, gente. Melhor coisa do mundo. É comprar isso aqui já descascado na feira. Porque é um parto. Pra tirar a casca disso aqui. Eu tiro, eu tiro. Mas é uma demora. Então, melhor que eu fiz assim, ó. Olha lá. Ai, vai caber certinho também. Ajeitando, dá. Vamos ver se vai caber. Ixi. Ah, mas tá pouco. Ficou estufadinho, mas tá pouco. Se quiser assim. Aham. Ele mesmo se reorganizou aqui dentro, ó. E aí temos aqui, ó. Essa... Qual o nome disso aqui? É vargem? Acho que é, né? Aí eu vou botar nesse menorzinho aqui. Que eu acho que vai caber. Se não der, tem um outro maior ali. E eu passo pro maior. Vou fazer assim. Dá pra dar uma filha pra dar caquinha. Não vai dar, não. Pra que eu ponha em dois potinhos diferentes. Ou melhor, pôr em um desse aqui, ó. Só que eu acho que esse aqui já vai ser grande demais, né? Vamos testar. Aí a gente deixa aqui. Não. Acho que esse vai ser ótimo. Ficou assim, gente. Coloquei aqui dentro o negócio de aquisoba. Eu preferi deixar na bandeja mesmo. Mas assim como as outras coisas que podem estragar. Eu botei esse aqui pra não correr o risco também. Aí agora o que é que falta, ó. Falta aplicar a cebolinha. E o coentro. E daí eu vou botar nessas vasilhas aqui, ó. Tá vendo? E depois a gente precisa guardar também as coisas que a gente acabou de pôr de molho. Que inclusive já está na hora de tirar. Então eu vou jogar toda a água fora. Deixar tudo bem sequinho. Vou pegar o escorredor, isso é mais fácil. Vou deixar vocês aqui pra ver eu fazendo pelo menos o alface, gente. Porque faz muito molhadeiro. Porque as folhas respingam, né? Aí eu comprei papel toalha. Aí o que eu faço é... É o jeito que eu guardo, tá? As folhas de papel toalha no fundo. E aí eu pego as folhas, gente. Dou uma sacudida. E vou fazendo uma caminha com elas assim. Sabe? Aí eu boto uma camada de alface. E depois eu boto mais uma camada de papel toalha. E dou bem uma sacudida. Eu sei que tem gente que estende toda a alface, né? E põe pra secar de uma vez. Mas eu não tenho esse espaço aqui em casa. Então eu faço assim, ó. Aí quando eu vejo que tem uma quantidade ok de alface. Aí eu já venho com outra camada de papel toalha assim, ó. Pra absorver. E faço a mesma coisa. E vou fazendo isso até eu guardar todo o alface, gente. Pronto. Tá quase acabando aqui a vasilha do tomate. Eu já volto com vocês pros próximos. Ó. Aí agora eu vou, gente... Ah, esse aqui ficou pro coentro, né? Não, então não vou usar esses aqui, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse próprio vidro aqui. Que eu guardei essa azeitona. Ou eu ponho nesse aqui, ó. Será que cabe nesse? Deixa eu colocar o papel toalha no fundo. Tudo que eu faço assim eu ponho o papel toalha no fundo, gente. Ó. Eu deixo aqui. Eu acho que absorve melhor o restinho que não absorveu e preserva por mais tempo. Eu vou colocar aqui. Vai caber? Ô, Bim! Yey! Ó lá. Já botei cabinha. Certo. A tampinha está aqui. Mais um no pote. Agora vamos pra uva. A uva eu vou usar esse aqui. Porque ele é mais fundinho. Vem, ponho dois. E agora, gente, uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não sei nem se é certo ou não. Se isso faz com que a fruta dure menos ou não. Mas eu amo tirar todo o cabinho da uva. Então eu venho aqui e faço assim, ó. Pra ficar só a uvinha mesmo, sabe? Que na hora de comer eu como muito, como snack, assim. Então eu encho a mão e como. Aí eu tiro tudo. Aqui dentro só fica a bolinha. Tá o morango, gente. Vou pegar essa aqui. E fazer o mesmo. Ó. Tava tirando esse talinho verde, gente, do morango. Só que eu não sei se é o certo a fazer, sabe? Eu tava notando que a cabecinha dele tava ficando podre meio rápido. Então eu vou deixar com o talinho mesmo. Isso aqui não tá bom. E aí eu falo depois pra vocês se faz diferença. Ou alguém coloca aí nos comentários pra mim. Se é melhor deixar com esse negocinho verde. Nesses potinhos pequenininhos aqui, ó. Eu vou cortar as mangas. Essas mangas aqui, ó. E já vou deixar ela cortadinha dentro do pote. Porque eu sinto que assim, ó. Sinto não. Eu vejo que vai estragar mais rápido. Então eu vou descascar elas. Picar e colocar ali. Se não couber ali, eu tenho vários desses potinhos pequenininhos. Lembra que eu mostrei pra vocês duas saladinhas de fruta que eu tava fazendo? Aí eu dei uma intercalada. Parei de fazer a salada de fruta agora. E tô comendo a fruta pura. Tipo, só goiaba, só mamão, só laranja, só manga, entendeu? Aí eu vou passar tudo pra cá. E aí eu mostro pra vocês. Gente, agora chegou a hora do coentro. E o que é que eu fiz, ó. Eu lavei muito bem. Já dei uma boa sacudida aqui em cima. Pra sair toda a água. E forrei aqui na tábua. Na tábua. Eita, a adicção foi embora, gente. E tô dando batidinhas assim, ó. Pra ele secar, sabe? Porque eu quero picar todo ele. Deixar todo picadinho. E conservar nos potes. Aí eu vou virando o papel toalha. Eu botei umas três camadas aqui. Aí eu vou virando quando ele umedece. Pra parte mais sequinha. E é isso. Aí depois eu vou picar tudo isso. A mesma coisa que eu tô fazendo aqui com o coentro. Eu vou fazer com a cebolinha. E pronto, gente. Vai tá pronto o sorvetinho. E eu já volto com vocês pra mostrar todos os potes já organizados. Pra mostrar. Colocando na geladeira. Vocês vão ficar muito orgulhosos aí, gente. Alguns, muitos momentos depois. E temos o resultado de toda essa organização. Gente, foi babado. Quem vê assim no potinho, nem imagina, né? Dá trabalho, dá. Mas é como eu falei pra vocês. Depois que tá tudo pronto assim. E principalmente na hora que você vai usar tudo isso. Gente, não tem preço. Sério. É muito mais fácil. Chega a dar prazer de cozinhar. Eu não tenho paixão pela cozinha. Mas quando tá tudo assim. Até vai, minha filha. Até, entendeu? Me arrisco. Então, ó. Essas coisas aqui eu deixei na vasilha do lado de fora mesmo. Pra ficar em cima do meu armário. Porque, enfim, né? Tem que ficar fora da geladeira. Então, isso aqui. Isso aqui é tomate e as goiabas. E eu tive que colocar tudo aqui junto, gente. Porque eu fiquei sem vasilha. Vocês acreditam que eu comprei esse tanto de vasilha? Fiquei sem? Mas tá tudo aqui, ó. Bonitinho. Plastificado. Tá tudo bem sequinho. Então, eu acho que não vai ter problema nenhum. Acho que não pega cheiro e gosto, né? O que vocês acham? Não sei. Aí, aqui, ó. Tem a cebolinha picada. O coentro picado. Aquela vargenzinha que já veio picadinha da feira. Todo o alface que tá lavado e seco. Aqui dentro, aquelas peças do yakisoba. A abóbora. A azeitona. Cenoura. O espaguete de abobrinha. Esse aqui eu não mostrei pra vocês guardando. Mas eu coloquei a mortadela defumada e o queijo aqui dentro. Porque eu comprei esse potinho de frios, né? Aqui. Esses três são manga. Dá pra até ver que essa tá bem madura, ó. E essas outras... Essa aqui tá bem verde. E essa tá mais ou menos. Olha que engraçado. Tô vendo? E aí, assim, vou fazer suquinho ou comer puro assim mesmo, né? Morango. A uva e a jabuticaba. Tudo que me resta agora é colocar esses potes dentro da geladeira. E até isso eu vou mostrar pra vocês. Porque eu estou orgulhosa do meu trabalho. Então, espere um pouquinho. Vou colocar tudo na geladeira e já mostro como vai ficar a geladeira com essas belezinhas. Porque essas coisinhas coloridas, gente, deixa a geladeira tão bonitinha. Vamos lá num tour pela minha geladeira, gente. Então, ficamos assim. Os frios ficaram aqui em cima. Isso aqui é uma sobra de carne moída deliciosa que a Elisa fez, gente. Aí tá num potinho aqui. Alho triturado. Margarina. Aí, as outras coisas que eu já mostrei pra vocês ficaram todas aqui. O alface ficou mais embaixo. Os dois potes. Eu queria muito ter colocado um em cima do outro, mas não cabe. Ficou aqui. E coloquei todas as coisas de beber aqui na porta. Aqui tem aquela baguncinha de sempre, né? De molhos e tudo mais. E é isso, gente. Vocês gostaram? Vocês gostaram mesmo? Menina, eu tô assim, podre. Eu tô muito feliz com o resultado. Deixa o like pra mim, gente. Eu mereço. Juro que vocês eu mereço. Se você não deixou o like desde o início, deixa o like agora então pra não esquecer, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!